O desafio de andar a pé pelas ruas do centro é grande. Além das calçadas irregulares e lotadas de remendos, o pedestre encontra obstáculos que ocupam um espaço que deveria ser para o passeio público. Bancas de jornal, comércio ambulante e até caixas de papelão. Tropeça, aqui mesmo na saída da Rodrigues Alves, aquilo lá está horroroso, um abandono total. Feio, feio. É centro da cidade, de Bauru. Eu já trabalhei em Presidente Prudente e dava para ir a pé. Lá é uma cidade que deveria ser até uma referência para Bauru, que é bem mais conservada, na questão de calçada, pavimentação. Eu ia a pé para o serviço, já aqui não tem como. É difícil, mas dá para andar sim, porque você não vai parar o seu negócio por ficar numa calçada assim. Você desvia. Agora a pessoa com mais idade, aí fica difícil. Sofrimento também para o seu décio e a esposa. Cadeirante há seis anos. Calçadas sem manutenção e caminho estreito atrapalham a movimentação da cadeira de rodas. Quem é cadeirante ou de muleta ou de bengala, tem muito sofrimento, porque as calçadas são muito altas, muito desburacadas, muita gente vendendo coisa na rua e atrapalham a passagem da gente. A gente precisa estar parando, pedindo licença para a pessoa passar. E o maior problema é a falta de lugar para cadeirante, que as pessoas não respeitam. É horrível porque eu fico quebrada também, porque ele passa nos buracos, ele tem que subir rampa, se põe no estacionamento, tem que andar naquelas pedras. Quando a gente fala em mobilidade urbana, logo imagina ruas e avenidas mais largas para facilitar o trânsito de veículos. O desafio agora é pensar uma cidade que dê espaço e condições para que os pedestres ou ciclistas, por exemplo, participem dessa mobilidade. E Bauru precisa correr para garantir a mobilidade ativa, que é o deslocamento de pessoas utilizando apenas o esforço humano, seja a pé, de patins, skate ou bicicleta. A Ellen é uma das responsáveis pela discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O estudo vai contemplar medidas para organizar e padronizar calçadas, criar ciclovias e dar prioridade para que os pedestres consigam andar pela cidade. Nunca foi investido realmente em ciclovias na cidade, nunca nós tivemos investimentos em calçadas. É até muito recente esse entendimento de que a calçada faz parte do sistema viário. Então, se a Prefeitura, por exemplo, hoje o Poder Público faz o asfalto, está vindo com essa nova lei a responsabilidade de executar as calçadas também. Nós vamos com o plano estabelecer algumas metas, algumas prioridades, alguns locais que a gente precisa de calçadas contínuas, para a gente prever essa execução pelo Poder Público também. Outra ideia do plano é interligar a cidade através de parques lineares, ao redor da linha férrea. São zonas com grande concentração populacional, com as áreas de concentração de emprego, polo de geradores de tráfego, e também o distrito industrial. Essas áreas de Bauru, elas são conectadas pela ferrovia, então nós temos a condição de oferecer para o usuário essa opção. Na verdade, a pessoa tem que acordar de manhã, nós acreditamos que ela tem que acordar e escolher a forma como ela quer ir trabalhar. Os planos municipais de mobilidade são uma exigência do governo federal desde 2012. O prazo máximo para os municípios se adequarem à lei é abril do ano que vem. A cidade que não tiver o plano deixa de receber recursos federais nessa área. Na opinião deste engenheiro de tráfego, o plano de mobilidade precisa priorizar os pedestres, mas entende ser necessário resolver antes uma série de problemas. Primeiro é calor, tem uma topografia que não ajuda muito, mas, e também por causa disso, é preciso favorecer o uso da infraestrutura. Por exemplo, as calçadas são péssimas quando existem, mal construídas, mal mantidas, a arborização é escassa, um calor desse que faz em Bauru dificulta muito o pedestre. A mudança na forma de pensar o deslocamento urbano também requer, na visão de Aquimedes, a colaboração de todos. É preciso educar toda a população, o ciclista para que use e respeite as normas de trânsito, os automóveis, os pedestres, para que também façam uso adequado do código de trânsito. E o pedestre precisa também respeitar e ser respeitado. Para que isso aconteça na atual situação, é preciso de um grande trabalho de educação da população, de como ela deverá se comportar diante de novas realidades. Faltando sete meses para o prazo limite, em Bauru, um dos principais objetivos é fazer com que a circulação de pedestres deixe de ser um desafio. No mundo ideal, as pessoas andariam na rua junto com o carro, junto com a bicicleta, a gente não precisaria de estruturas físicas separadas. Mas a gente sabe que no Brasil isso é uma coisa muito longe, realmente algo que talvez não possa ser alcançado, mas a gente pode sim estabelecer essas estruturas físicas separadas que possam propiciar essa caminhada.